Oi pessoal, é... Vocês sabem que eu tô meio afastado daqui, né, Robson? É... Tirei esse tempo pra que eu pudesse ficar um pouco longe de tudo e... E pensar em todo esse furacão que tá passando na minha vida. Entender tudo isso que tá passando. É... Eu fiz questão de não... Ficar vindo aqui pra desmentir item a item. Do que a Maíra tá me acusando, porque eu acho que não... Não faz o menor sentido. Falar tudo que ela tinha pra falar, tudo que tava engasgado aqui, tudo que ela precisava falar... Pra que ela pudesse se libertar. Assim como ela mesma disse. Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer. Eu já pedi perdão e eu peço aqui perdão novamente. De coração, por tudo. Mesmo sabendo que isso não vai adiantar nada, não é suficiente. É... Eu me afastei de tudo, tá? Eu me afastei, como eu disse, pra que eu pudesse pensar. E pensar num caminho pra eu poder seguir. Porque eu preciso seguir. Ela precisa seguir. Entendeu? Não faz o menor sentido. Esse assunto não é e não pode ser o único conteúdo que... Que ela tem pra passar. Porque não é. Ela é uma mulher brilhante. Ela tem um monte de coisa pra falar. E aí, só pra que vocês entendam o porquê que mais uma vez eu tô aqui. Uma vez que eu disse que eu não voltaria mais aqui. É que eu amanheci de novo com uma nova matéria. Com uma nova notícia. Só que dessa vez envolvendo outras mulheres. E de forma injusta. Não dá mais. Pelo amor de Deus, gente. Chega desse assunto. Já tá sendo horrível ver a Mayra passar por isso. Vocês acham que eu tô me sentindo o quê? Orgulhoso? Que eu tô feliz? Não, eu não tô. Eu tô devastado. Agora, ficar envolvendo outras mulheres injustamente. Pior ainda, gente. Mudar o foco pra quê? Pra quê? Até quando a gente vai ficar apontando o dedo e julgando agora outras pessoas? Outras mulheres? Não é justo. Não é justo. Isso devia ser um assunto do meu e da Mayra. Que já não é. Virou público. Então não faz sentido colocar outras mulheres no meio que não tem nada a ver com isso. Chega, gente. Por favor, chega. Esse massacre. Por favor, chega. Eu poderia ficar aqui alimentando os sedentos. Tem várias pessoas que estão querendo muito se alimentar da desgraça dos outros. Mas eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. A história, vocês não vão saber. Não vão saber porque eu não quero que fique cada vez mais alimentando essa galera que tá sedenta com o meu... ...e um stories do Arthur, que ele não sabe mais o que fazer, que ele já pediu desculpas, e que ele não precisaria ir na rede social dele desmentir item aí. O resumo é que, segundo as palavras dele, tá? Repetindo 100% das palavras dele até aqui. E agora vão as minhas. O resumo é que, nesse vídeo que ele fez na rede social dele, ele diz que saiu uma matéria hoje que eu imagino que seja a matéria do Léo sobre a cadeia alimentar dele. Se aquela cadeia alimentar ali é real ou não, eu não tenho nada com isso. Eu só posso falar o que aconteceu comigo. O resto dos relacionamentos com as outras pessoas, eu não posso falar. Posso falar sobre o que aconteceu comigo. Mas quando ele vai falar, inclusive, que aquilo é uma mentira irresponsável, eu acho que ele não tá entendendo o conceito de responsabilidade. Também não tá podendo falar muito de responsabilidade. Mas a questão, Arthur, eu posso falar por mim. Eu posso dar a minha opinião. Como você foi falar de mim na sua rede social, eu gostaria de estar podendo te marcar. Mas eu não tô podendo te marcar porque, apesar de você não ter me bloqueado, você me privou de alguma maneira que eu não consigo te marcar. Então, espero que esse vídeo chegue até você. O que eu acho, minha opinião, pelo menos o meu desejo do fundo do coração, que você deveria ter feito, e até agora você não fez, e isso não é por mim, isso é porque você poderia representar os homens de uma maneira muito foda. É, quando você gravou o seu primeiro vídeo, o qual você não pediu desculpas, o qual você ficou se defendendo do que você achava que precisava, o que era importante, e afirmou um milhão de vezes que nunca ia assumir que você era um abusador, porque isso você nunca foi. A partir do momento em que eu chamo uma psicóloga, e ela dá uma aula do que é um relacionamento. Espero eu que você agora tenha aprendido, depois dessa live maravilhosa, dessa terapeuta incrível, profissional, fodástica, que deu uma puta aula pra todas nós mulheres, e pra todos os homens, o que é um relacionamento tóxico e abusivo. Aí espero eu que agora que você tenha aprendido, você poderia usar as suas redes sociais, e a sua potência pra chamar os homens pra xinxa. Pô, caras, olha, eu não sabia que a gente tinha um poder destrutivo, de destruir a sanidade mental, as emoções dessas mulheres. Não vamos fazer mais isso. A gente vem de uma geração extremamente machista, onde trair, mentir e manipular era normal. Mas não é, caras. Vocês viram a aula que aquela psicoterapeuta deu, sensacional, dizendo que é um relacionamento tóxico e abusivo? Pois é, eu, como homem, não sabia. Se eu soubesse, eu jamais farei isso com a mãe da minha filha. Que tal se você fizer isso? Não é pra mim, Arthur. Não é pra mim, porque de verdade, eu já escutei tudo que eu queria, tudo que eu não queria, e nada vai mudar. Mas é pras outras pessoas, é pras outras mulheres, e principalmente pros outros homens. Porque eu estou falando com as outras mulheres. Que tal se você falar com os outros homens? Que tal se você passar pros outros homens a falta de consciência que você tinha? Eu espero que você tinha e que agora você tenha. Que tal se você passar isso pros outros homens, caras? De verdade, eu não tinha noção da responsabilidade que nós, homens, temos no psicológico das mulheres. Não vamos mais mentir, homens. Não vamos mais enganar, manipular e trair. Olha como elas estão fodidas de cabeça. Não vamos mentir, porque é isso, entendeu? A única coisa que realmente importa disso tudo é o que você encheu a boca pra falar várias vezes. Eu não sou um abusador. Isso eu nunca vou admitir. Sim, você é. Você pode não ter tido consciência que do fundo do meu coração eu acredito. Porque assim, ou eu acredito que você era um perverso manipulador, ou você era inconsciente. Então, eu prefiro acreditar que você era um consequente inconsciente do que um perverso manipulador. Então, assuma. Olha, gente, eu não tinha consciência. Eu não tinha noção da minha responsabilidade. Me arrependi. Nunca mais vou fazer isso com a próxima. Chama os homens pra xinxa. Chama os homens pra nos respeitar, nos amar. Nunca nos traírem. Pra que talvez a próxima geração, os homens, por exemplo, da tua filha, não façam isso com ela. É só isso. Você só tá sendo acusado de um homem inconsciente, inconsequente, que causa danos emocionais na vida de uma mulher através da mentira, manipulação diária, através de traições. É só isso. E isso chama relacionamento tóxico e inclusivo. Não tem outro nome. Assume o nome e peça pra que todos os homens tenham mais consciência do poder destrutivos que eles têm sobre a nossa vida. Mulheres que são honestas, transparentes e que amam demais. No final, tanto faz. A cadeia alimentar que foi criada pra você, se é real, se não é. Tudo isso é nada. Se você tivesse ido na tua rede social e dito que realmente não tinha consciência da importância e da gravidade do assunto, isso já teria acabado há muito tempo. Mas não, você ficou muito mais preocupado em se defender e se apegar ao que de fato era importante pra você e pro teu ego do que qualquer outra coisa. E aí, só pra finalizar esse assunto, esse assunto de relacionamentos tóxicos e abusivos é muito sério. Inclusive, eu já deixei claro, a psicoterapeuta já deixou claro que isso não é só entre mulheres sendo vítima e homens sendo abusador. Não, muito pelo contrário. Tem mulher que está no lugar do abusador e homem que está no lugar da vítima. Tem mulher com mulher que tem um abusador e a outra não. Tem homem com homem. Tanto faz. Qualquer um, sendo pessoa, pode estar no lugar da vítima ou do abusador. Isso não importa. Só que eu acabo falando muito mais diretamente com as mulheres por ser mulher. E acredito que você, Arthur, acaba falando muito mais com homens por ser homens e por estar nesse lugar do machismo inconsciente porque é questão de cultura. Infelizmente, deteus. E aí